De fato é muito difícil toda sessão o deputado atrapalhar os trabalhos da CPMI, causar tumulto. Eu aconselharia que o deputado procurasse tratar sua carência em outro espaço. Esse espaço é sério, esse espaço é um espaço de trabalho e é incompatível com esse espaço que sejamos interrompidas, filmadas, constrangidas, não só pelo deputado Abílio, mas por outros que assim o fazem, enquanto a senadora relatora fazia sua fala, enquanto o deputado pastor Henrique Vieira assim o fazia. Peço a vossa excelência, presidente, que conduza com ordem os trabalhos da CPMI para que sejamos respeitadas enquanto fazemos o uso da nossa fala. Dito isso, senhor Mauro Cid, gostaria de dizer que particularmente me chocou o senhor chegar a esta CPMI vestido de farda, ainda que seja um direito de vossa senhoria, é de fato chocante, tendo em vista tudo o que envolve o nome de vossa senhoria, o senhor chegar ornamentado com as vestes das Forças Armadas, porque tenho certeza que o seu comportamento junto ao presidente, ex-presidente da República e agora inelegível, constrange, envergonha e diminui a reputação das Forças Armadas Brasileiras. Senhor Mauro Cid, o senhor sabe o que o senhor, por que o senhor foi convocado a comparecer a esta? Presidente, eu queria dizer que o senhor Abílio foi homofóbico, fez uma fala homofóbica, quando a companheira, quando a companheira estava se manifestando, ele acusou e disse que ela estava oferecendo serviços. Isso é homofobia, é um desrespeito e eu peço a vossa excelência que peça para o deputado se retirar do plenário neste momento. Arthur, é verdade. Por homofobia. O senhor tem prova como é que tem a filmagem. É só devolver, é só pegar a gravação. Ele foi homofóbico e ele precisa ser retirado do plenário para garantir o funcionamento. Presidente, para aliviar o esterismo dos deputados que não compreenderam o que eu quis dizer, eu usarei o meu tempo para me explicar quando falei sobre a querência do deputado Abílio. A todas as sessões, o deputado parece querer chamar a nossa atenção, parece fazer algo para chamar a atenção. Isso me parece um comportamento baseado na psicanálise, não em questões de gênero ou de sexualidade, que é a única coisa que tem na cabeça dessa gente. Eu jamais entrei nesta seara, isso não é da minha competência. Quem discute essa temática e tende a perseguir esta comunidade, não sou eu. É esta gente que está do lado de lá. Quando eu disse sobre carência, era exatamente baseada no comportamento de querer o tempo inteiro chamar a atenção. Eu poderia até aconselhá-lo a adotar um cachorrinho para não se sentir tão só. Era sobre isso a quem eu me referia. O comportamento do deputado não condiz com a posição dessa CPMI. Por isso, toquei no ponto da carência. Agora, todos os argumentos nefastos, de baixo calão, de baixo nível, fora de um decoro parlamentar que está sendo colocado aqui por parte desta gentalha, é de fato assustador. Porque jamais, jamais entraria neste campo de um debate tão sério como esta CPMI. O que demonstra, senhor Marcos Cid, voltando ao que interessa, que é a oitiva do depoente que está aqui, é que o depoimento de vossa senhoria é tão importante que este caos histérico que está presente neste plenário é a tentativa de nos confundir. É a tentativa de nos tirar a atenção daquilo que de fato interessa, que são as tentativas de golpe antidemocrático que aconteceu neste país com a contribuição e participação de vossa senhoria. É isso que está colocado. A importância do depoimento de vossa senhoria é tão grande que aqueles que sabem que vossa senhoria tem algo extremamente revelador e importante a contar, que é causar caos, desinformação, confusão, ataque, mentira. Mas nós e o povo brasileiro não nos distrairemos com essas tentativas de mudar o holofote daquilo que é central e necessário aos trabalhos dessa CPMI. E digo mais, senhor presidente, não aceitarei e não tolerarei ser desrespeitada, interrompida ou colocada em comparações de baixo calão e de baixo nível. Trato todos os colegas com respeito, com diplomacia e assim também exijo. E aqueles que o fugir desta diplomacia terão que responder criminalmente por qualquer tentativa estereotipada e criminosa da minha identidade. Volto então a me referir ao senhor, que é a quem interessa, senhor Mauro Cid, e pergunto à vossa senhoria se o senhor sabe o porquê o senhor foi convocado a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito. Deputada, com todo o respeito à vossa excelência, da mesma forma que eu me importei, reitero as minhas considerações iniciais e intimamente entendo que razão do escopo das investigações que mencionei, seguindo a orientação da minha defesa técnica e a ordem do habeas corpus que me foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, vou permanecer, vou usar o meu direito de permanecer em silêncio.